Eu preciso de novos pokémons na PokéSquad Eu acabei arrumando uma confusão com dois dos players daqui do servidor E agora eu preciso ficar mais forte E eu tenho muitos problemas pra isso Até porque, digamos que o meu time tem uma fraqueza bem óbvia E olhando aqui, só de ver meus pokémons Dá pra perceber que a fraqueza deles é... Verde, vamos dizer assim Porque digamos que Fraco contra a gama, fraco contra a gama, fraco contra a gama, fraco contra a gama, fraco contra a gama Neutro contra a gama Ou seja, todos os meus pokémons são fracos contra a gama E quem não é fraco é neutro, que também não é muita coisa melhor não O que quer dizer que eu preciso de alguns pokémons bem interessantes pro nosso time E um deles que eu tava pensando é pra surpreender geral Já que muita gente considera ele o pior inicial de todos Literalmente, o pior Só tem o inicial que o pessoal acha pior que ele, que é a Meganium E obviamente que eu tô falando do inicial do tipo grama Que eu obviamente também preciso, né? O melhor jeito de resistir o tipo grama é com tipo fogo ou outro tipo grama E o pokémon que eu tava pensando pra fazer isso, a gente vai achar em florestas E digamos que ele é uma tortuguita E beleza, chegamos aqui na floresta E ó, mas eu cheguei aqui e achei um Master Loot que veio um Pepe Mac É, não tá muito ruim não, cara Não tá ruim também, não tá muito bom não, viu? Vou falar pra vocês A próxima hora que dá pra guardar aqui ele bem de boa E cara, o problema desse pokémon, pessoal É que a chance de ele aparecer agora é de 0,2 Exatamente, 0,2 Então meio que dá pra gente considerar, pessoal Que ele é um pokémon ultra raro E a gente ainda vai ter um probleminha Mas isso aí a gente primeiro tem que achar ele E eu tô falando dessa tartaruguinha aqui O Turtwig Mas calma, eu sei que ele parece ser fraco E muita gente considera ele o mais fraco Mas a estratégia que eu vou fazer com esse carinha hoje É insanamente boa E Turtwig, eu não preciso de você na realidade Porque eu já tinha o Turtwig Esse aqui já é fêmea e tá com a nature perfeita Que é Jolly Ou seja, a gente só precisa de mais uma coisinha Que é de outro pokémon inicial tartaruga Eu acho que todo mundo sabe, né? Comenta aí Literalmente, pessoal Pokémon inicial tartaruga só tem dois O Turtwig e o Squirtle Que é esse carinhazinho aqui Sim, o pokémon inicial que vai me ajudar A deixar meu pokémon tartarugu mais forte ainda É o Squirtle Mas eu tenho uma notícia boa Eu também já tinha capturado o Squirtle, pessoal Literalmente, ele já tava pronto A gente na realidade não precisava de nada E sim de brindar eles Eu só precisava vir aqui Colocar aqui os dois Com esses mesmos itens E usar os Goffi Munches Mas calma Porque eu já fiz isso Eu não sou bobo nem nada E já tô com o ovo dele aqui E o melhor de tudo É que eu usei um Diamond Isis or Glasses Que literalmente torna o nosso pokémon perfeito, pessoal Literalmente Todos os IVs E como eu consegui ele? Com esse carinha aqui O Abomasnow Papai Noel Eu só cheguei aqui, ó São 12 Christmas Pokéball Que é mais barato do que aquele Gold Battle Cape Que eu comprei E agora, minha missão é única só Chocar esse ovo E enquanto isso Ir atrás do meu próximo pokémon Porque o meu problema é o tipo Grama E o tipo Grama Não é bom com o outro tipo Grama Mas o tipo Fogo é E o pokémon que eu tava pensando A gente vai conseguir achar aqui na savana Sim, exatamente Nesse lugar aqui A gente vai conseguir achar o inicial do tipo Fogo E relaxa, pessoal Apesar do meu inicial do tipo Grama Ser subestimado O meu do tipo Fogo não Eu acho que não tem uma pessoa Que acha esse pokémon que eu vou capturar ruim Eita, peraí Já que ele tem uma habilidade incrível E até uma mega evolução Apesar que eu não vou usar ela E a parte ruim disso É que ele só vai aparecer no Afternoon Que é depois do meio-dia E agora já passou Então a partir de agora A gente pode achar ele E eu não vou ser bobo nem nada Ele é um pokémon do tipo Fogo Ou seja, eu posso aproveitar Que eu tenho pokémons com a habilidade Flash Fire Além do meu Lure do tipo Fogo Que acabou Mas peraí Eu acho que eu ainda devo ter Strong Fire Lure Vamos ver se eu consigo fazer Ih, ah não Tá faltando aquela Berry Laranja Vai ter que ser assim mesmo Pelo menos a chance dele Que é 0,2 Subiu pra 1% Cara, aqui não tá ruim não 1% quer dizer que ele é raro E de ultra raro pra raro É um caminho, hein Então com um pouco de sorte A gente consegue achar esse carinha já já E olha só Eu vi ele de longe, pessoal Tá aqui o Torkizinho Sim, esse cranguinho aqui é bem forte Pelo menos não nessa evolução A gente primeiro tem que usar um pokémon Pra sincronizar nele dele E aqui, sinceramente Eu quero Adamant Que eu acho que é esse aqui, exatamente Então o Torkizinho Vem aqui rapidinho comigo Porque a sua ajuda vai ser muito boa Eu acho que diferente do Torkizinho O Torkizinho não precisa de nada Então mesmo se ele for macho É muito bom já E é óbvio que você vai ser chatinho, hein Cara Mano, é literalmente Uma cookie ball É 5 vezes mais chance Entra aí Faz silêncio, vai Ih, nossa Que lidou, cara É, eu acho que agora ele entra de qualquer jeito Boa Aí sim Vamos deixar o Cislipid aqui de volta no lugar dele E Torkizinho Você vem comigo Pra esse lugar aqui O Gatinho vai ficar aí por enquanto E boa Adamant Habilidade Blaze Isso aqui tá tranquilo A gente pode trocar também A primeira coisa que eu vou precisar fazer É usar uma Billish Pet E depois do evento de Natal Isso aqui virou Má Literalmente Todo mundo tem muito Vamos colocar aqui nele E boa Agora ele tem Speed Boost Que sinceramente, pessoal É uma habilidade bem roubada Aumenta sua velocidade muito E deixa eu só confirmar Que você não tem nenhuma É, ele não tem Ainda bem, cara Eu tava com medo dele ter algum Egg Move muito importante Mas tá de boa Vamos andar por aí E enquanto isso Torkizinho aqui Eu precisava te evoluir, né, cara É, eu acho que é melhor A gente fazer isso logo, pessoal Apesar do Torkizinho ter chegado primeiro Quem vai evoluir primeiro é você Já que você é menos complicado Primeiro você vai virar um Combustion E depois disso Você vai virar Um Blaziken E, cara, que Pokémon maneiro Eu sempre fico impressionado com Blaziken Vamos te deixar no nível 100 agora, amigão E, ó, ele aprendeu um dos ataques Que ele vai usar Que é Fire Blitz E, boa Chegou no nível 100 Mas ele não é nada impressionante agora Literalmente Os status dele são bem ruinzinhos Mas calma É só a gente aproveitar Que a gente tem muitos agora E usar o Silver Bottle Cat Eu tenho bastante agora, pessoal Então o HP O ataque A defesa A especial defesa E o Speed Vão ficar perfeitos E olha só Já deu uma baita de uma diferença nele, hein Mas agora Eu preciso do Sukitos E suco eu acho que ainda tem uma boa quantidade Exatamente Eu vou precisar de 7 desse E 7 desse Ou 8 Também serve Vamos dar todos eles pro Blaziken E aí sim Agora sim O Speed dele tá bom E o ataque também Fez uma baita de uma diferença Mas agora, Blaziken Eu preciso pegar os melhores ataques pra você E chocar o Tartuig Então isso aí vai demorar um tempinho Ou nem tanto Porque se não me engano Um dos ataques que ele precisa, pessoal É de Sword Dance E se não me engano Eu tenho Boa A gente já pode ensinar pra ele Eu não sei se você usa Earthquake Mas se usar Eu também já tenho E nossa, ele usa também Boa A gente já conseguiu dois movimentos Que ele precisa E agora Eu acho que só falta O Close Combat Se não me engano É isso mesmo Close Combat Mas isso aí também vai ser bem fácil, pessoal Porque o meu Palafim Que é o meu Pinguim Cara, eu sempre confundo com Pinguim Não sei porquê Mas o meu Golfinho Tem esse ataque Ou seja A gente pode imprimir ele É só a gente colocar ele aqui No lugar da Life Orb E sair derrotando Pokémons por aí Vai ser você mesmo, viu, Giglis? Você vai tomar um Close Combat Bem na cara Chega aqui Close Combat Boa Agora eu só tenho que usar 5 vezes E voa lá TR-53 Close Combat Vamos só usar nele agora E boa O Blaziken tá perfeitinho, pessoal Literalmente ele não precisa de mais nada Exceto uma Heavy Duty Boots, talvez Ou então eu até poderia tirar Algum desses movimentos Tipo Earthquake E colocar Protect Mas nessa estratégia que eu vou fazer Não precisa, não E olha só, pessoal Eu tava saindo da vila E o ovo começou a chocar E agora a gente vai ter Um Tortwig Sim E agora esse carinha aqui Ele vai começar a festa Porque digamos que agora Ele não é um Pokémon muito forte Porque você veio tímido, cara Nossa, cara Agora que eu percebi, pessoal Eu coloquei a Everstone Do Pokémon errado, mano Que burro Nossa, essa aqui Eu fui muito burro Pelo amor de Deus, cara Eu tenho que voltar Eu coloquei a Everstone No Squirtle, mano Como é que eu fui tão burro, pessoal? E, e, e Nossa, cara Eu tenho que definitivamente Parar de ficar com o PC Tem dois aqui na minha casa agora Ah, é isso mesmo, pessoal Eu investi É pra colocar a Everstone No Tortwig E agora eu vou colocar os dois Pra brindar Eu só vou precisar De mais Christmas Pokéballs E eu peguei algumas Emprestadas do Ophoon E agora sim Easy Golden Diamond Of Glasses A gente vem aqui Coloca aqui E boa Agora sim tá certo, cara Como é que eu errei isso, mano? É tão básico Só que agora eu vou ter que chocar Esse carinha de novo Vai demorar uma cota E agora sim, cara O ovo que vai chocar É o certo, né? Vamos ver E... Agora, pessoal Olha só Overgrow Jolly Exatamente como a gente precisava E sim, pessoal Eu sei que o Tortwig Não é aquele melhor Pokémon Mas relaxa Dessa vez Eu tenho um baita de um plano Pra esse carinha aqui Eu só preciso ver Se ele não tem algum movimento Por nível aqui E... Não, não tem não Tá de boa Vamos só evoluir Esse carinha normalmente Primeiramente Ele vai evoluir Pra Grotl E agora A gente tem que evoluir Ele pra Tor Terra Pessoal E eu sei que esse bicho É muito lento Mas a estratégia que eu fiz É justamente pra cumprir isso E ó, ele já aprendeu o primeiro movimento Que ele vai aprender Que é o Earthquake Quer dizer que ele vai precisar, né? Que ele vai aprender Ele vai aprender muitos Vamos só deixar ele no nível máximo E boa Agora o Tor Terra Tá no nível máximo E ele ainda vai ficar mais forte O Blaziken já tá treinado Mas o Tor Terra ainda não Porque a gente precisa colocar nele Dois movimentos O Bullet Seed E o Rock Blast Que eu acho que são duas TRs Pelo menos eu tenho que ver E agora vem a parte ruim Porque as duas são TM E TM é muito difícil de conseguir Eu sei de um cara Que eu tinha visto Que tem muitas TM Pessoal E é o Monta E cara Vamos ver se ele tem um TM Que a gente precisa Que é Rock Blast Bullet Seed Cara Vamos ver Ele tem muita TM Pessoal Olha isso Tem até algumas interessantes aqui Mas que é a que eu preciso Ah cara Não tem mano Isso aqui vai ser chato demais Apesar que tem Blank Galarian Ah Dá pra me imprimir TM Porque eu não pensei nisso Eu tenho alguns TM Cases que eu peguei no evento E não cheguei a usar Talvez eu possa vir ali Naquele lugar E conseguir uma TM Da geração de Galar É E aqui não tem Mas eu acho que Dentro do meu negócio Tem boa Blank Galarian TM E a de Bullet Seed Também pode Ou seja Eu nem precisava vir aqui Na realidade Eu só fui bobo mesmo E pessoal Eu tinha visto aqui na selva Justamente pra fazer A primeira movimento Mas eu acabei esquecendo uma coisa O Tortera também Tá bem ruimzinho agora Porque a gente não fez O treinamento de EV Cara Ele tá perfeito Mas não nisso Então vamos pegar aqui Os suquinhos E dar todos eles Pro Tortera E aqui na selva Apesar de ser um ataque Do tipo grama Que eu vou precisar Eu vou capturar um Pokémon Do tipo voador E digamos que ele fica Voando por aqui Então não vai ser muito fácil Ih nossa Não não Ele tá ali na frente Cara Tava bem fácil na realidade Mas ele tá voando sim Mas tá Não vai muito longe não Amigão Nossa ele foi Nossa ele tá voando Nossa ele vai me debrar Ele vai me debrar Não acredito nisso Agora ele foi pro outro lado Tá Pera aí Pikpak Pera aí Pikpak Ah Como é que eu não aceitei cara Cara Eu sou muito ruim de mirar No Pixelmon Cara Eu nunca vi isso Mas ó Agora que ele parou aqui perto Nossa eu errei de novo Aí boa Finalmente Vamos capturar você Pikpak E é pra ser bem simplesinho né E boa Capturamos ele também E pessoal Por incrível que pareça A gente só vai precisar dele Eu só preciso evoluir Esse carinha pra Toukenon Que é a última forma dele Que primeiro ele vira um Trumbic E depois ele vai virar um Toukenon Que inclusive na minha opinião É um dos Pokémons Mais esquecidos de todos Todo mundo fala de todos Os outros pássaros Mas todo mundo esquece do Toukenon Ele até que não é ruim Depois de evoluir dele É só a gente vir aqui E usar o Toukenon Primeiro ensinando o Rock Blast E evoluindo ele mais um pouquinho Ele aprende o Bullet Seed Que são os dois ataques Que a gente precisa Agora eu só preciso colocar Blank Galarian TM nele E usar esses dois movimentos 10 vezes ao total Não vai ser muito difícil não E boa Rock Blast E Bullet Seed E tudo que a gente tem que fazer agora É ensinar pro Torté Primeiro o Bullet Seed E depois o Rock Blast E olha só esse Pokémonzinho Pessoal Agora ele tá perfeito Ele só precisa de um item Que eu acho que quem poderia ter O Ofão Já que itens é uma das coisas Que eu menos tenho aqui no servidor Já que eu só tenho Pokémon bom E beleza pessoal Cheguei aqui na casa do Ofão Só que Ah pessoal O Ofão não tá online Cara Parece que ele já até pegou O presente que eu tinha dado pra ele Mas ele não tá aqui Ah não tô acreditando nisso cara Eu precisava muito de um item Será que ele tem aqui? Não Aqui ele não tem E aqui também não Ah pessoal Eu não acredito nisso Mas eu vou ter que me endividar mais ainda Aqui na PokéSquad E é vindo aqui com o Breno cara E eu já tô devendo alguns favores pra ele E opa Breno Opa Frizo De boa? De boa cara É Você sabe por que eu vim aqui né Eu vim me endividar mais um pouco É eu imaginei Ninguém vem aqui à toa só pra conversar Ah então Então Breno Eu tô precisando de um item aí ó Como eu sei que você tem bastante coisa né Eu tava precisando de um Loaded Dice Loaded Dice Esse bagulho verde aqui ó É literalmente um dado É isso mesmo É isso mesmo É um dado isso mano Eu só sei por causa do nome na verdade É é é Não parece muito Parece um dado Só que verde né Meio gozimento É esquisito mano Olha ali ó Cara Mas Breno Isso aqui é muito bom pra um meu Pokémon que eu fiz E Breno Você sabia que o Tor Terra é bom? Tor Terra? Cara eu joguei com ele no jogo do Nintendo Eu não sabia que ele era bom Ah rapaz É porque eu fiz uma estratégia com ele Que deixou ele muito melhor Até que alguns iniciais Sabe por quê? Eu vi muita gente falando que o Tor Terra Era o pior inicial de todos Acredito? Pior né Cara o Chikorita também é ruim Mas o Tor Terra tava lado a lado Sabe? Sério? Aham Mas aí eu vim pra provar pra todo mundo Que o Tor Terra é bom Interessante isso aí que você fez então Você quer testar isso? Opa Você tem Pokémon aí? Cara eu tenho um time Eu tenho vários times já mano Só que eu tenho um principalzinho aqui Que eu uso só pra brincar Aí vem cá vou te levar lá pro laboratório Que lá tem uma arena de batalha Ah Eu quis saber desse laboratório aí secreto Que todo mundo sabe né Não era secreto no início da série Hoje em dia não é mais secreto não Ó Tem toda uma tecnologia Mas onde é que fica a arena Brano? Fica aqui ó Vem cá Aqui é a arena de batalha Caraca Que tecnologia hein cara Então ó Aí beleza Vamos lá então Beleza Nossa Ô Brano Que tipo de Raidrengo é esse aí cara? Cara o Raidrengo que eu modifiquei aqui no laboratório Ele ficou muito mais forte que o normal velho Só que eu não tenho nenhum ataque Pra calcular o Tor Terra Ah interessante Porque agora eu posso dar um Bullet Seed aqui hein Será que vai dar um dano bom? Deixa eu ver Nossa Deu um dano bom Nossa mas Nossa você vai trocar Agora ferrou Calma vou fazer esse aqui Tá Galês dá pra me Nossa Caraca mano Ah não calma aí Tá genga Nossa vai ser um mega genga Vai ser um mega genga Nossa Mano Ô Brano Mano O Swampish toma quatro vezes pra grama Eu sei mas Eu já tentei pra jogar um Earthquake que ele parecia mas não foi Caraca cara Ele tá mais rápido que tudo mano Mano do céu Mano Ninguém mais pode falar que o Tor Terra é ruim velho Ninguém pode falar que o Tor Terra é ruim Breno Não calma aí então Agora vamos ver se é verdade isso Cara eu tô começando a achar Ah não é Nossa Vim o Vim Mas Breno Eu fiz dois Pokémon aqui acredita? Dois Nossa Nossa Aí eu tô ferrado Ah não calma Talvez existe um futuro que tudo dá certo É É Entendeu Esse futuro não existe mais É Eu fui esperto agora cara Eu fui esperto agora Vou dar mais um Na realidade não adiantou de nada Nossa que dano foi esse cara Mas agora Toma Beleza Tá Toma Mas agora o Blaziken tá muito rápido Ô Breno Então O Blaziken tá muito rápido Esse é o perigo Ô Breno Pode falar Cara O Tor Terra foi até melhor que o Blaziken O Tor Terra foi Mano Levou o time inteiro Não esperava que o Tor Terra ser tão Rápido Vem